O Hospital Macro Regional Everaldo Ferreira Aragão fechou o atendimento a pacientes com Covid-19. A informação já é de domínio público desde a última quarta-feira. A unidade que havia disponibilizado UTIs e enfermarias em abril deste ano deixou o serviço funcionando apenas pouco mais de três meses. O hospital contava com 10 leitos exclusivos de UTI para pacientes com Covid-19 e 15 leitos de enfermaria. Mesmo antes do fechamento, a gestão municipal já enfrentava dificuldades para regular, ou seja, transferir pacientes da rede municipal para o macro-regional. Nossa reportagem chegou a mostrar que muitos desses problemas para a regulação eram políticos. A politicagem que estão fazendo nesse macro-regional de Caxias diz que só consegue se internar quem for amigo do pessoal, aquele negócio todo. Estão fazendo uma camaradagem que estão fazendo lá, é o que já me falaram. Relatos de pessoas que atentaram o atendimento desse hospital e lá é só para alguns, meu amigo. Tem que ser chegado do pessoal, é aquele negócio. É um absurdo isso aí, viu? Isso aí tem que ser investigado. Para sanar este problema, a gestão municipal resolveu abrir 20 leitos de UTI, sendo 10 no Complexo Municipal de Saúde Gentil Filho e 10 leitos de UTI no Centro Médico, que conseguiram desafogar o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento de Caxias, a UPA. Com o fechamento do atendimento a pacientes com Covid-19 no macro-regional, a rede hospitalar do município de Caxias assume de vez 100% o atendimento. Com o fechamento do município de Caxias, a UTI no Centro Médico de Caxias e a UTI no Centro Médico de Caxias e a UTI no Centro Médico de Caxias e a UTI no Centro Médico de Caxias.